Esse é um pouco do Lago Selvagem aqui, que é um lago que pescaria de barranco, você pode pescar em toda essa lateral aí, um lago gigantesco, tem uma ilha ali no meio que eu vou mostrar pra vocês, e dá pra você pescar nas duas partes do lago, então vamos afastar dela lá e ver, vocês vão ver como é que é, aí chegamos aqui, parece uma divisão, é dois lagos, mas é um lago que é nosso, então ele tem esse caminho no meio do lago, toda essa lateral aqui, você consegue pescar, até aquela outra lateral também, você tem um lago muito bonito, um lago bem transparente, tem muito peixe aqui, maré, traíra, dourado, batiste, carpa, tilaca, tem muita variedade de peixe, tem um lago enorme, muito bom, mas quem curte uma pesca mais tranquila, ele toca demais, beleza, vamos acompanhar aqui, tem esse caminho, o pessoal gostou muito pescar aqui, tem acesso a duas partes do lago, deixa eu fechar um pulo ali, aqui ó, um gramadinho, aqui ó, tem tipo uma ilha aqui no meio, o pessoal vem aqui, gosta de churrasco, tem acesso a essa parte do lago, que é bem grande, tem essa outra parte aqui também, muito top, lago fundo, 20 metros de profundidade é o máximo, então tem que tomar cuidado aí pra não cair aqui dentro, mas tem muito peixe, lugar top, pra você passar com a família, e ele não chega até o final, tá vendo, não é dividido até o final, tem uma brecha aqui ó, e do outro lado, você também tem acesso a pescar nas laterais, e indo lá pelo começo, top, top demais!